Bom dia pra você que está sem voz. Vai, Lipek, você é meu intérprete. Estamos chegando aqui no BMS Motorcycle, um evento muito bacana, insano, aqui na capital do Paraná. Eu falo assim não, tá, gente? Olha, e assim, ele nem lembra pra onde a gente entrou ontem, gente. Olha, as motocas aqui, que bacanas. A exposição aqui tá bem bacana, hein? A gente foi bem recebido aqui no BMS por toda a equipe. Esse aqui é o Espaço Conexão, BMS, onde tá a galera credenciada de imprensa e os amigos influenciadores. Eu achei muito bacana. Muito obrigada, Bruna, Serzinha, toda a equipe envolvida. Cara, eu tô sem voz e eu vou sair daqui mais sem voz ainda porque o evento é muito bacana e esse aconchego aqui foi 10. Tá bacana o café da manhã? Cheguei atrasado, não tinha café e mei cerveja. Tchau. 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 Marcelo da Brooke, parceiro da galera aqui do BMS, e aí eu dou de cara com essa coisa fofa, lindíssima, que é da Luísa, Luísa. Tudo bem? Ó, eu tô aqui um pouco sem voz, então você que vai falar. Me conta aí, como é que essa motoquinha linda, maravilhosa aí, principalmente para as meninas que reclamam que a moto é alta. Exatamente, essa é a minha primeira moto, eu tirei cartas e já fui direto para a Harley, então não existe isso, tipo, você não pode andar na Harley pra pegar uma piso, uma CG, não, você não pode andar na Harley sim. Claro que foram feitas algumas adaptações, seja para o meu conforto, para a minha habilidade, no caso era alguma boa, né, quanto no estilo, é, eles tiraram o máximo de peso possível nela, é, deixaram o pneu mais fininho também, pneu vintage, então para ficar mais fácil para manobrar, além de rebaixar o máximo possível. Ok, mas ela tá muito alta. É, eu sou, mas quase na mesma altura. Então, eu sinto nela, me sinto totalmente confortável, tá? Amor. Aquilo tá. Além do estilo, né? Muito bacana. Então, aqui tem menininho, pintura. Muito linda, eu sinto pintura, muito linda. Então, mano, piso, piso, piso. Tá de parabéns. Vamos andar, mulherada. Vamos andar. É impossível. Eu estava, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Vamos riscar toda essa moto aí, Danê. Eu sou minha, eu tava conhecendo, tá? É que eu sigo você, eu vejo as lives. Que linda, lindona, né? Eu gosto disso, né? É de contar com as pessoas, pra gente ficar amiga pessoalmente. Isso aí, né? Que legal, ser gente. Uma nota. A gente tá aqui com mais uma amiga que faz vários trabalhos manuais. Do interior de São Paulo. Ó. Que é essa coisa linda aqui. Então, por favor, venham prestigiar. Cara, que maneiro, olha. Calma, amor. Essa é a é. Ó, se liga que eu não recado. Fechou. Oi, meninas. Daqui a pouco, se liguem. Vou gravar a entrevista com o Ramon. No canal Born2BY. A gente se vê lá. Nome, telefone. Meu nome é Maiara Keiko, do Delitas Londrina. Vocês vão conhecer, porque a van é super famosa. Então, olha lá. Tá lindo e todo mundo. Galera aqui. Tá xixiando. Maringá, xixiando. Raio de HD, tem um canal, tá? Raio de ponto HD, sigam lá. É nossa. Pessoal de Londrina, super gente fina. A gente agora tem que se preparar pra corrida maluca. Fala. Isso aí, galera. Continuem acompanhando aí, que o evento tá muito insano. Chefe de lá. Chefe de lá. E agora, que o evento tá muito ansioso, que não tá muito ansioso e né? De novo, não tem a manhã. Tá muito ansioso. Beleza, galera. as mulheres no espaço elas pilotam. Ali, ó. A gente tem um cartazinho. Muito maneiro. Elas pilotam. E aqui a gente tem o coelho. E aí, olha o que eu acho. Bota aqui, Felipe. Acredito. Conheci a Nay pessoalmente. Ó, Nay. Aí, Nay. Tamo junto, ó. Só falta você, amiga. Aquele beijo pro Trisca, viu? Madame Trisca. Querida. Tá linda na foto, amiga. Tá aqui com a gente, gata. Que legal. E aí, migo. Gente, peraí, mas eu não cheguei aqui com a pessoa já fantasiada. Como é isso? Como é isso? Eu tô fantasiada de mim mesma, então, ainda. Tá sem voz? Tá sem voz e causando. Querendo causar. Tô sem voz, amor. Perdi agora, lá no Nordeste. Lá no Nordeste. Eu tô muito gata, gente. Ó, já fiz as companhias aqui. Agora eu vou entregar o presentinho da Esté. Ó, esse aqui é o presentinho que eu trouxe. O da Nayara. O seu está guardado. Do Trisca também. Daqui a pouco eu entrego o da Bruna. Estamos aqui nas lindas Ladies Machine com as meninas fazendo a tatuagem. Beijo, beijo. Olha quem eu encontrei aqui, linda, maravilhosa. Gente, a minha voz sumiu, mas todas as amigas lindas e maravilhosas que eu tenho na internet agora estão aparecendo na minha vida pessoalmente. Tchau, é muito amor. É muito amor. Lindo. Pra todos os meus amigos mecânicos amadores que sempre precisam de um WD na estrada. Ó, estamos no camarim. Olha a galera aqui, Gi. Ô, Guigo. Cadê, Guigo? Achou, Guigo? Aqui. Ramon. O motoqueiro fantasma. Socorro! Mano, muito bom. Mano, muito bom. Aqui é só pôr tateado. Aqui é só pôr tateado. Aqui é só pôr tateado. Dique, Vicarice. Dique, Vicarice. Dique, Vicarice. Vai recém-se aí com o Dani Sutil aí, ó. Patrocina aí, ó, o WD40. O mais importante é a gente beber. Ó, a gente vai lá, a gente vai dar umas voltinhas, dar tchau pra todo mundo. Depois a gente vai beber, tá bom, gente? E a pão é o Vinerge. E a pão é a figura. E a gente vai trabalhar com a gente desde a primeira desculpa, né? As motos são muito maneiras, tá? A MXF. Muito show. Só que assim, cara, é muito difícil controlar, é muito difícil controlar as motinhas. Eu não sabia que era tão difícil. A arena tá cheia, a galera tá aqui prestigiando. Gente, eu tô nervosa. Gente, eu acho que eu bem esqueci de gravar a coisa. Eu tô bom pra caralho, mano. Eu tô bom pra caralho, mano. Eu tô bom pra caralho. Ó, melhor disputa, hein? Não, não cai isso aqui, ó. Deixou sangue na pista, porra. Eu vi a verde, deixou... Motoboy, motoboy de São Paulo, é assim. Eu só senti a traseira, eu falei, bamba. Já é. A minha chance, eles tivessem caído de um confio só. Eu tô falando que eu tava bem no freio. E aí, você vai me mandar. Eu tô falando, Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. E aí, esse pessoal tá com handler com isso lá, eu tô falando. É isso aí, eu sou eu. É isso aí e todos vocês são, eu sou eu. O que é isso? Bom galera, pra quem tem acompanhado aí, a gente fez essa corrida maluca de fantasiados Eles toparam o desafio, foi na flat track, porque também quem tá acompanhando tá vendo a evolução dessa modalidade A melhor fantasia, segundo os nossos jurados, foi o Motoboy Porra, tô emocionado aqui, ganhei uma mini moto Agora vai facilitar muito o meu trabalho no dia a dia, cara Vai até muito tarde ainda Eu tô aqui esperando o Filipec, que foi fazer um test ride numa Scrambler 1200 Vocês tem que andar nessa aqui Ah, se eu desse pé nessa moto Se ela fosse um pouco mais baixa, cara Eu ainda tô um pouco sem voz, ontem foi insano A cara tá inchada de ressaca mesmo Foi muito maravilhoso, aquela corrida maluca, foi a experiência mais louca que eu já vi na minha vida Aí você foi a primeira, né, a fazer a apresentação Fui, fui a primeira, a voz de apresentação, menina, olha que nervoso, que negócio, ficava zumbum, zumbum, balhando de um lado pro outro Eu não sabia se frear, se acelerava, olha uma loucura, uma loucura Ó, passando aqui, agradecer a Bruna, agradecer o Cezinho que não tá aqui, mas sabe que é 10, toda equipe, cara, aqui, 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 um Uma organização maravilhosa Você sabe que você é carioca mais curitibana, né? É, pois é Pois é, pois é Sempre que dá a gente tá aqui e sempre que a gente for a gente tá lá conversando Obrigada, obrigada, obrigada Foi loucando ideia Vamos botar aquelas ideias Sim Pra funcionar, mesmo que não seja no BMS, mas que seja com as meninas aqui de Curitiba Tem o Camp agora, né? A gente vai fazendo, tem o Camp E onde que vai ser o Camp mesmo? Não sei Que medo A gente vai conversar essa semana sobre Tá É, olha só, vai ter um Camp do Elas Pilotam Ainda não tem muita data em local definido É, a gente vai fazer nos 4 primeiros meses de 2020 Nessa, assim, né, nesses meses, vamos ver Em breve a gente vai A gente tem várias ideias e eu acho que somando as forças a gente consegue Que botar essas ideias em prática Respeito e conexão Sim E exercito com você Obrigada E ó, a gente se vê no final do ano, assim, bom Beijo, 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 obrigada Nas lives no final do ano A gente vê nas lives no final do ano Sim Você passou pra mim, né? Tô vendo Gente, é, todo mundo gritando muito Tem muita emoção, tem muita emoção, tem muita emoção Vamos andando, vamos andando, ó Vamos que tem que ir pra estrada, gente Beijo, Bru Tchau 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 Tchau